Y é diretamente proporcional a X. Se Y é igual a 30, quando X é igual a 6, calculo o valor de X quando Y é igual a 45. Ok, vamos abordar uma afirmação de cada vez. Y é diretamente proporcional a X. É o mesmo que dizer que Y é igual a uma determinada constante vezes X. Esta afirmação pode ser traduzida por Y é igual a uma determinada constante vezes X. Y é diretamente proporcional a X. Diz aqui que Y é 30 quando X é 6. Y é 30 quando X é 6. Temos esta constante de proporcionalidade. A segunda afirmação permite-nos calcular a constante. Quando X é 6, Y é 30. Então podemos calcular o valor dessa constante. Dividimos ambos os lados por 6 e obtemos. Deste lado ficamos com 5, 30 a dividir por 6 é 5. 5 é igual a K, ou K é igual a 5. A segunda afirmação diz-nos que Y não só é K vezes X, diz-nos que Y é igual a 5 vezes X. Y é 30 quando X é 6. Por fim, convidam-nos a descobrir o valor de X quando Y é igual a 45. Quando Y é 45, temos 45 é igual a... Estamos a substituir o Y por 45. 45 é igual a 5X. Dividimos ambos os lados por 5 para calcularmos o X. Isto dá 45 sobre 5 que dá 9. 5X a dividir por 5 dá X. Então, X é igual a 9 quando Y é 45.